Tem nesta data a missão de homenagear o dia municipal da imprensa Essa data foi consagrada à imprensa através de uma iniciativa do então vereador Assi Rocha em 2010 E infelizmente, de lá pra cá, o que se ganhou foi a indiferença Não a indiferença de poder público, mas a indiferença da própria categoria Dos próprios jornalistas Mas a nossa missão é resgatar isso, recuperar o tempo perdido E dizer que o papel da imprensa é relevante, principalmente neste momento De tantas mentiras, de tantos enganos, de tantos maus profissionais Ou pseudo-profissionais Obrigado a todos vocês E o Sancit continua Em dezembro nós vamos ter um espetáculo maravilhoso Com a volta do Grupo Amadeus Com uma das partes dos shows dedicado à música natalina Agradecer a presença do prefeito José Bonifácio Novelino Que está ansioso por mais um compromisso que terá esta noite Que Deus o abençoe e abençoe todos nós Obrigado Este é o Sancit Bollevá Que haverá de ser sempre uma marca de sucesso Júnior Carrilce Júnior Carrilce E Cacádio Obrigado 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 Obrigado